E vamos falar agora dessa lei que foi sancionada, dia 4 aí, da prática de atividade física como essencial aqui no nosso estado do Mato Grosso do Sul, durante a pandemia. E essa alteração, que foi inclusive publicada no Diário Oficial do Estado, as academias vão poder funcionar em caso de novas restrições mais rígidas, assim como os supermercados, por exemplo. Porque tornou-se atividade essencial. Porque tinha essa coisa, mudava... Vinha um decreto mais rígido, fechava a academia. Isso aconteceu umas duas ou três vezes. E penalizou muitos alunos, muitos clientes. Eu mesma fui uma delas. Toto, só complementando a sua informação, no texto dessa lei, que foi assinada pelo governador Reinaldo Azambuja, está descrito que a prática de atividades e exercícios físicos fica autorizada em estabelecimentos destinados para essa finalidade, assim como em espaços públicos. E claro, as práticas deverão ser executadas seguindo todas aquelas medidas de biossegurança. Isso é importantíssima, né? Isso não tem como fugir. E por falar em segurança e atividade física, é que a gente vai conversar agora ao vivo com a Adriana Alves, que é personal trainer e proprietária do Estúdio 7, já está aqui com a gente. Isso. Bom dia, Adriana. Seja muito bem-vinda ao A Casa É Sua. E como eu disse, falei da segurança, porque essa é a maior preocupação que você tem com os seus alunos no Estúdio 7, né? Bom dia, mais uma vez. Bom dia. Muito obrigada, viu, pelo convite. Me sinto muito honrada de estar aqui nessa manhã com vocês, falando de algo tão importante aí nesses dias, nesses meses e anos que estamos vivendo, né? Realmente, essa questão de segurança, né, da biossegurança tão falada nos dias de hoje, nós do Estúdio 7 estamos, assim, priorizando muito. Na verdade, sempre priorizado isso dentro do Estúdio 7, já que é um local onde nós atendemos aí no máximo duas pessoas por horário. Então, Tati, isso já é uma prática nossa. E nessa época de pandemia, se intensificou ainda mais essa nossa conduta, essa postura de cuidar da segurança dos nossos clientes, né? Seguindo aí todas as medidas de biossegurança exigidas aí nos dias de hoje. Pois é, nós estamos num período que a gente tem que ter esses cuidados, mas tem uma outra coisa. Falando dos benefícios da atividade física, durante esse período de pandemia, exercitar-se ainda é mais aconselhável, né? Com certeza. É, como a gente sabe, assim, o sedentarismo, ele é prejudicial para o nosso sistema imune, né? O nosso imunológico, para que ele aumente, para que ele fique em um nível legal, você precisa se exercitar. O exercício é de extremidade, para que o nosso sistema imune seja trabalhado e mantenha aí um nível, um nível, assim, bom, para que você não fique suscetível a estar pegando tantas doenças. O Covid é o que está em alta agora, né? É o que está mais se falando, mas inúmeras doenças são, assim, você consegue diminuir o risco de contrair através da prática de exercícios físicos. Pois é, e aí já nessa linha de raciocínio, Adriana, o que a ciência já nos provou com a atividade física especificamente na pandemia? A gente sabe que tem muitos estudos científicos falando da atividade física em prol do diabetes, em prol da hipertensão, do desenvolvimento cognitivo, mas com relação à Covid, o que nós já sabemos cientificamente falando? Cientificamente falando, o que tem visto é que o número de internações de pessoas que têm uma prática de exercícios físicos, pessoas que seguem uma vida mais saudável, é muito menor do que as pessoas que têm uma vida sedentária. As pessoas científicas têm provado aí que os treinos aeróbicos e treinamento de força contribuem para fortalecer a nossa imunidade em geral. Nosso sistema respiratório, nosso sistema cardiovascular, ele é totalmente trabalhado com essa prática, com esse estilo de vida que é o exercício físico, né? Então, se você for ver, inúmeros estudos, são N estudos, inúmeras revistas científicas, bom, hoje em dia com a internet, vídeos na internet, você digita lá, você já vai ver médicos implorando para que as pessoas façam exercício físico, para que não fiquem parados nessa, durante essa pandemia, porque o nosso pulmão, ele precisa trabalhar isso tanto para as pessoas que não contraíram o vírus ainda, para as pessoas em tratamento do Covid e para o pós-Covid, né? A gente precisa trabalhar esse sistema, o nosso aparelho respiratório, o nosso aparelho cardiorrespiratório, precisa, é como eu disse, a palavra é, a gente implora para que as pessoas não deixem de praticar exercícios físicos nessa época tão difícil. Que apelo, hein? É, pois é. É necessário mesmo. Inclusive, só te interromper, desculpa, Adriana, te interrompei, um desses artigos que ela acabou de citar, né, que na internet tem uma enxurrada deles, um mais recentemente, não tão recentemente assim, mas que bombou no início desse ano, a respeito da irisina, né, Adriana? Que é um hormônio que é liberado de forma endógena durante a prática da atividade física e os efeitos que a irisina proporciona para a nossa imunidade, né? Você queria comentar um pouco sobre isso, Adriana? Sim, a irisina é um hormônio que ela, 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 vamos falar de uma forma bem simples para que as pessoas entendam, que se a gente falar de uma forma muito científica, fica um pouco mais difícil para entender. A irisina, ela contribui para que, assim, o gene que transmitir, que vai levar o vírus para o sistema, ele tem, ela barra, ela ajuda para que ele não vá, para que ele não leve esse gene do coronavírus para o organismo do indivíduo. A irisina é um hormônio de extrema importância nessa dinâmica aí da contração do vírus. E o exercício físico, ele produz esse hormônio. Então, olha só a importância, né? Se você conseguir fazer, pelo menos aí, existiam estudos na prática de 150 minutos por semana, agora já aumentaram para 300 minutos por semana. Ou seja, você pode exercitar todos os dias, no mínimo uns 30 minutos por dia. você separar esse momento do seu dia, para que você possa conseguir produzir esse hormônio tão importante para o nosso corpo, para impedir essa doença tão terrível, tão maldita, pelo menos assim, diminuir o risco. Quando a gente fala impedir, é algo muito complexo, né? Porque olha só tantos estudos, tantas coisas que estão sendo feitas para que possa ser impedido isso, né? No corpo do ser humano, mas se você tem condições de separar esses, pelo menos, 30 minutos por dia para estar fazendo essa prática, produzindo esse hormônio, você vai estar trazendo um grande benefício. Não só a irisina, mas os neurotransmissores que são acionados aí durante o exercício físico, né? A endorfina, a serotonina, que vai ajudar você a não ter também doenças mentais, que é o que nos dias de hoje, Tati, tem acontecido muito também. Pessoas muito sedentárias, pessoas dentro de casa, as pessoas estão ficando depressivas. Olha o número enorme que está tendo de suicídios. Enfim, são tantas coisas que envolvem nessa pandemia, né? Então, olha o que o exercício traz para o ser humano de benefício aí. Verdade. E para a gente fazer exercício, nós precisamos da Estúdio 7, né? E da Adriana. E da Adriana, é isso. Onde fica a Estúdio 7, Adriana? O Estúdio 7 fica bem no centro de Três Lagoas, fica ali na rua João Silva, entre a Bruno Garcia e a Munir Tomé. Fica ali, centro. Número 311, sala 1 e 2. Então, aqui, ressaltando para vocês como é o nosso trabalho no Estúdio 7, né? É um ambiente seguro, é um ambiente privado, onde realmente eu faço atendimento de no máximo duas pessoas por horário. Então, você pensa, é uma sala de 100 metros quadrados, com no máximo duas pessoas de horário, a gente consegue fazer o distanciamento, a gente consegue estar higienizando o tempo todo. E, assim, o possível e o impossível, a gente vai fazendo nesse dia a dia para dar uma segurança melhor e maior para os nossos alunos e nossos clientes. Legal. Muito show mesmo, né? Já é uma alerta para a gente, né? Exatamente. A gente usa a desculpa da pandemia para não fazer exercício, mas não é justamente o contrário. Tem mais motivos para fazer do que para se recusar. Ressaltando que, lá no Estúdio 7, você pode agendar o seu horário para fazer uma aula experimental, para conhecer o meu trabalho, tá? Ele é com dia, horário marcado, então, fica aí o convite para toda a população de Três Vagôs para entrar em contato com a gente e estar agendando a sua aula. Tchau.